O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque estás comigo Tu aval e o Teu cajado Me consolam Preparas-me numa mesa Na presença dos meus inimigos Us de minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre Amém 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 Obrigado.